E eu venho trazer uma dica pra vocês, gente. Depende da onde você começa a alça, você não consegue intercalar o cordão aqui na frente. Você tem a opção de amarrar na correntinha atrás, sai na mesma direção, os dois na mesma direção com o cordão, aí você consegue ajustar intercalando. Mas, de tanto fazer aqui, gente, se porta a garrafa d'água, ainda falta fazer um bolsinho e a alça, né? Já mostro pra vocês finalizado. Mas, de tanto fazer aqui, eu arrumei um outro jeitinho, quero compartilhar. Antes de fechar a carreira, eu ponho mais um ponto alto, aí depois eu fecho a carreira com ponto baixíssimo. Deixa eu demonstrar pra vocês aqui como que eu fiz. Então, aqui, pra eu ter mais um intervalinho e não mexer muito na estrutura, né, do porta a garrafa d'água, então, já faço uma correntinha e eu fecharia aqui na terceira correntinha. No entanto, eu descobri aqui, de tanto fazer, que se eu tiver um ponto alto no mesmo lugar aqui na hora de fechar, eu consigo diminuir bastante aí a dificuldade de passar o cordão. Então, aqui eu faço um ponto alto, aí sim, depois eu fecho a carreira. Aí, só contar um, dois, três na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Deixa pra arrematar depois, aí você faz as alças, faz o bolsinho, deixa pra arrematar por último essa parte aqui, tá bom? Porque aí você faz o cordão, o cordão eu faço com cem correntinhas, né, e vou começar por aqui intercalando. Aí, na hora, independente de onde eu começar a alça, sempre vai dar certinho, gente, de sair aqui um cordãozinho pra cá e um cordãozinho pra lá. E você não vai ter a sensação que não centralizou o seu cordão, tá bom? Agora, eu vou finalizar, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica, que possa servir aí se você for fazer o porta-garrafa. Eu não expliquei isso na videoaula, porque é agora que eu criei esse método aqui de um pontinho a mais, tá? Então, agora eu vou terminar, já mostro pra vocês finalizado. Eu terminei a peça, gente. De bônus, vou até mostrar mais essa cor e mais uma que eu tô fazendo, tá? Então, aqui, o início do vlog foi pra falar que eu fiz essa cor vermelha, que é aqui, pra dar de presente. Mas eu já aproveito, tiro foto, cadastro essa nova cor, que ficou muito bonito com a cor vermelha. Olha só que lindo que ficou, esse vermelho tá vivo, material 100% algodão, tá bom? E aí, eu tava aqui com esse, faltava costurar o bolso, e tô com mais um, que é o cru fazendo, tá bom? Estou fazendo aqui uma toda crua. Geralmente, quando eu começo a fazer aqui o cru, gente, né, com a cor crua, eu subo umas três peças, assim, desta, deixo assim, meio que pronto. Aí, quando saiu a venda, eu faço a alça e faço o bolsinho. Mas, geralmente, eu tô ali na minha noite, aí eu adianto fazendo essa parte aqui, que é rapidinho. Eu consigo fazer esse bolsinho, só a parte do bolsinho aqui, questão de meia hora, gente. Depende do dia, aí eu faço até mais rápido. Por isso que eu ia assistir um filme, eu faço uns três, porque crocheteiro é assim. Crochê é o trabalho e também é o lazer. Então, eu quero mostrar pra vocês aqui, que eu tava aqui com essas três, né, peças. Essa aqui, vou tirar foto pra cadastrar, vai ser um presente, e logo vai sair venda nessa cor. E aí, eu quero mostrar pra vocês que eu tenho essas duas à pronta entrega, né, que eu vou subir no trabalho. E aí, gente, vendeu esse aqui, tá? Porque essa saída aqui de porta-garrafa d'água, eu tenho sempre. Então, como já vendeu esse, eu vou ter que fazer mais alguns cru, deixar aí na pronta entrega. E já subi o bege, que o cor bege sai muito rápido, tá bom? Então, aproveite o passo a passo no canal. Eu gravei o passo a passo, que eu fiz só o corpinho, a alça longa e o bolsinho, tá? Em um outro vídeo, porque depois eu adaptei aqui a essa receita. É simples, é rápido. Você pode fazer com barbante comum, que fica aí o mesmo tamanho, tá bom? Com o mesmo propósito, quer fazer mais largo, sobe mais carreiras aqui em volta. Você consegue fazer mais rápido, né, mais largo. E antes de fechar aqui a última carreira, eu tô pondo um pontinho a mais, tá? Só pra lembrar vocês. Tô pondo um pontinho a mais, que na hora de passar o cordão, eu consigo centralizar aqui melhor. Quer saber por quanto que eu vendi esse aqui, gente? Quer? Se você ficou comigo até o final, muito obrigada, tá bom? A todos os membros do canal, muito obrigada. Tem vídeos antecipados pra categoria aí, tá bom? De vídeos antecipados, aproveite. Muito obrigada. E quanto que eu vendi? Vou deixar no final da tela. Esse ano eu tô aumentando os valores, tá bom? Eu vendi a cor bege, esse vermelho é pra dar de presente. Tava esses dois aqui de pronta entrega. Saiu essa venda, encaixei nesse vídeo. R$ 49,90. Agora eu estou vendendo o porta-garrafa d'água. Antes eu vendia por R$ 45,00. Meus preços estão aumentando. Bom, vai acompanhando aí no canal. E aproveite os assuntos separados por playlist no alto da tela, que facilita bastante. Beijo pra todos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho